Já guardando de falta pra caramba, ou não? Já, já, já fazia no Madureira. O primeiro, ó, o infantil 86, afinal... Essa parada da falta começou como? Por causa dessa imagem sua do Zico batendo falta? Escutando, e eu comecei a fazer... Eu percebi que tinha um talento... E o teu pai te dizendo, né, ó... Eu percebi que eu tinha um talento, tipo assim, de pegar a face na bola, e virar o pai pra cá, virar pra lá, e assim, tipo um joystick, e a bola obedecer... E aí eu lembro que eu peguei um lateral esquerdo, o César, que jogou no Flamengo, falou, você vai treinar depois do treino. Vai treinar mais antes, eu não chegava antes. Normal, você não atrasava, você chegava... É, aí, já no Juventus, quando eu fui pro Flamengo, eu comecei a ver o Zico chegar antes, eu já pedi o treinador e fazia ali, às vezes o goleiro não chegava, eu botava um colete do lado, um colete do outro. Só que em 1986, o campeão do primeiro turno, Taça Guanabara, foi o Flamengo, o campeão do segundo turno, Taça Rio, foi o Madureira. Nós fizemos a final no campo do Bangu. E quando acabou o jogo, o Jorge Alonso me entregou um cartão, falou assim, ó, vai amanhã na Gávea, entregou pra mim e pro meu pai. Aí eu fui pra Gávea segunda-feira. Aí veio o assistente, plano odontológico, plano médico, sexta básica, assistente social, tudo acolhendo, pra cuidar do menino. Falou, ó, você não precisa voltar, você é nosso agora. Só que o Madureira, antigamente o Amador, tinha que cumprir o estágio de 720 dias, que são dois anos, pra você ir pra outro clube. Hoje não, estão amarrando já contrato, antigamente não. Você só poderia, você está no São Paulo, vai pro Palmeiras, você vai cumprir 720 dias, se o cara não liberar. Só que aí veio o acordo dos dois de cima, Márcio Braga com Paulo Farias, que era o presidente do Madureira. Aí me liberaram depois de sete meses. Aí eu passei a atuar, jogar e arrebentei no Juvenil. Só que o Tele sempre pincelava, ó, me traz o melhor na tela do Juniores. Me traz o meio de campo, por quê? Nós começamos a fazer a preliminar no Maracanã. Então, Zico, Beberto, Jorginho, já começavam, eles viram a gente jogar o segundo tempo. Então, o Dijama era mágico. Dava o segundo tempo, o Dijama queria levar a bola por debaixo da raça rubro-negra e da lambretinha. Mágico, mágico, mágico. O Dijama era fogado. Demais, demais. Então, o Zico, o Ailton, o Zinho, o Bebeto, o Jorginho, Aldair, todo mundo já conhecia a gente, que a gente sempre estava ali no Maracanã, jogando a preliminar. Aí eu lembro que sábado nós jogamos contra o Bangu, Juvenil, gama de dois a um, fiz dois gols, na sede do campeonato. Domingo eu fui para a praia para vender picolé, refrigerante e salgados. Segunda toca o telefone no vizinho, dez e treze da manhã. Nunca mais vou esquecer. Não vou esquecer, Denis. Não foi quinze? Dez e treze? Dez e quinze? Não é zoeira, dez e treze. Não é possível, irmão. Deniso? Você lembra desses, né? Irmão, você sabe, você sai de dia a dia, você não esquece nada. Claro, mas sobre os detalhes, irmão. Irmão, mas você sabe o que você passou, você sabe o que eu estou falando, mano. Você sabe de onde você saiu, os caras chegavam para você e falavam assim, ei, Deniso, não vai dar porra nenhuma não. Vai fazer o que lá, mano? Aqui você faz graça, mas tem nego melhor que você. Você sabe? Você não tem empresário, joga mais do que você, que é o rei do bairro. Sempre tem essa resenha. E aí, o Anísio, o diretor, falou assim, vem treinar à tarde, quatro horas. Você, o Marquinhos e o Willian, ponto esquerda. É um canhoto que ia para cima. E aí, o que vai estar, o Júlio Baiano, o Djalma e o Luiz Antônio. Cara, eu cheguei, corri em casa, falei, mãe, eu vou treinar nos profissionais, faz a comida, eu vou sair daqui, meio dia, eu medir pouco e tal. E eu lembro que meu primo chegou e falou assim, ah, você vai treinar com o Zico? Você vai treinar com o Bebeto? Ah, beleza, eu vou ver a Xuxa, eu vou ver a Mulher Maravilha. Começou a zoar, começou a atirar a saúde. E peguei o ônibus lá, cheguei umas 2h40 da tarde e tal, e quem estava treinando a falta que era o dia de coletivo? O homem. O homem lá, irmão. Toma. Aí chega o Júlio Baiano, aí chega o Marquinhos, aí chega o Djalma, aí a gente na grade aqui, olhando, irmão. Aí, para entrar dentro do vestitário profissional, você sai, você passa por isso. Com o cu na mão, cagado de medo. Cabeça baixa, ficar no cantinho. Esperando alguém dar uma ordem, falar alguma coisa, orientação, alguma coisa. Você não vai pegar roupa, não é verdade? Carinha de assustar. Ficamos no cantinho, e o suco de laranja era natural, mano, profissional. Nunca tinha visto aqui. era que suco, nossa, era que suco, se o básico acabava tudo. Lembra? Três, quatro copos, e o nego zoando, aí o Zinho, é, molecada, eu juvenizado. Zoando aí, e acabou, porra, você viu o Zico entrando. Aí, cara, Bebeto, figurinha da copa do ano de 82, o Zico, 86, cabeça pira. Que demais. Aí, trocamos de roupa, olha eu, olhando, trocando assim, pra ver como é que o Zico bota o meião, como ele dobra, o Bebeto, aí o Bebeto tomando massagem. E tentando manter a postura, né, de ser boleirão, né? E assim, os caras deitavam na maca pra tomar massagem. É, e ser louco pra tomar massagem. Sabe que a gente não podia, A gente não podia. Aí, cara. Você não joga nada e quer massagem. Aí, vamos pro jogo, pro coletivo. Lateral esquerdo, Leonardo, lateral direto, Jorginho. Bebeto na frente. É isso. Irmão. Seleção. Aí, daqui a pouco, ó, Andrade, Ailton ainda. Andrade, Adilho e Zico. Nossa. Andrade, Ailton e Zico. Andrade, Ailton e Zico. Adilho ainda não. Adilho não. Andrade, Ailton e Zico. Bebeto. Renato, Bebeto e Zinho. Nossa. Aí, nós não entramos, nós esperamos. Todo mundo de fora. Aí, acabou o primeiro tempo. Aí, começou o segundo tempo uns 10 minutos. aí, Júlio do Baiano. Aí, eu olhando, falei, pô, Leonardo, cara, eu não vou jogar no meio, não vou nem pegar na bola, eu vou pra direita, corto ele pra perna seca dele, aí começa, 1 a 0. Tinha titular, não, tinha titular. Dênis, isso é fato. Não tô, se eu falasse, não tô inventando a história. Tá aqui na memória. Aí, o Flamengo sempre jogou no 4-3-3. Então, desse dia, eu entrei na direita. Eu falei, pô, eu tenho 35 minutos? Eu tenho que usar os recursos que eu tenho. Então, eu tinha a virada de bola. Batia bem na bola. Batia bem na bola. Batia escanteio, eu vou tentar fazer o limpo. Eu vou fazer os caceta aqui. Fui pra cima do Leonardo, cortava pra dentro, fiz um salseiro na esquerda. Escanteio ao contrário, o cara, Zé Carlos fazendo a defesa. Ele tem o escanteio de trivela. Ao tele, mudo o Marcelo pra esquerda. Porra, quando eu vou pra esquerda, o Jorginho já com as travas desse tamanho, falou assim, moleque, se fizer graça, eu vou meter ele a porrada. Se fizer a graça que você fez lá, eu vou te meter. Lembra? Aí a primeira que eu peguei, ele já derrubou com tudo. Ele não pode nem reclamar. Doido do caceta, moleque. Você acha que aqui vai ficar fazendo graça? Aí o outro já deu um corta-lui, já cruza uma bola ao sino, tuf, de cabeça, um a um. Coletivo. Terminou um a um. Coletivo.